A Rael do Cabo realiza mais uma edição do programa Saúde na Escola. A ação tem acontecido todos os meses e neste sábado foi a vez do CIEP da Prainha. O objetivo do evento é reunir toda a comunidade escolar, como alunos, pais, professores e funcionários na unidade. E oferecer os programas de saúde disponíveis no município. Além de todos os programas de saúde, também são ofertados práticas esportivas, atividades culturais. Esse programa vai passar por todas as escolas. Fica ligado a nossa programação para saber quando a sua escola vai ser também atendida. O público marcou presença e segundo o levantamento da prefeitura, 100 vacinas foram aplicadas. 108 testes de sífilis, HIV e hepatite B foram realizados. Além de 150 avaliações bucais, com aplicações de flúor, orientações e entrega de kit odontológico. Também foram realizadas 127 consultas de enfermagem, com aferições de pressão e teste de glicose. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Educação. Os próximos públicos serão as creches do município. Ainda nesta semana serão divulgados os locais e as datas. Ação é realizada em parceria com a Secretaria de Educação.